Você já pensou em orar assim? Senhor, está escrito na tua palavra. Senhor, está escrito na tua palavra. E aí você vai orar a palavra. Você vai orar aquilo que Deus disse, não aquilo que você acha. Está escrito. Aos teus anjos dará ordens a teu respeito. Está escrito, quem crê prosperará, diz a tua palavra. Está escrito que quando eu sou fiel nos meus dízimos, o Senhor repreende o devorador. O Senhor abre as janelas do céu sobre a minha vida. O Senhor abençoa as minhas mãos, o meu trabalho. E o Senhor faz de tal maneira que as pessoas ficam espantadas com aquilo que o Senhor faz sobre a minha vida. Está escrito. Não sou eu reivindicando alguma coisa, mas eu estou olhando para a tua palavra e dizendo, o Senhor está escrito. Josafá, ele disse, Senhor, está escrito. Que toda oração, que quando a gente tivesse algum aperto, a gente viria a esse local e aqui nós oraríamos. E o Senhor iria responder a nossa oração. Está escrito. A pergunta que eu muitas vezes questiono é, quais são as promessas que você tem sobre a sua vida? Quais os textos da palavra de Deus, um dia queimaram no seu coração? Se tornaram o grande desafio para você? São textos que movimentam a gente, que nos dão chance de olhar para frente. Você vai imaginar que a gente que os textos que você tem sobre a sua vida. Então, eu amo o grande desafio para você ter a sua vida. Você vai dar o seu trabalho.